Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tô cá com pó do bagaço. Tá tudo sujo, acabou abrindo agora, 3 horas da tarde, agora são 5 horas e eu tô aqui na vida de lerê, lerê, lerê. Quer ter vida de lerê? Bota pedra preta na tua casa e bota vidro na tua casa, porque você vai ter vida de lerê. Eu tô aqui com o cabelo todo pra cima, não gosto de aparecer assim, não gosto de aparecer não, né gente? Toda seca, orou. Limpando, aí tá eu, minha esposa e meus filhos aqui, porque a obra acabou agora, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, filhos, pra eles filmarem, como é que tá o sofá sujo, como é que tá o rec, e a gente tá aqui na limpeza, aí tô limpando a porta aqui, entendeu? Pra poder, a gente vai lavar o chão aqui, porque não tem jeito, eu já varri, tirei o grosso, agora tem que lavar. Aí vai limpar aqui, aí eu vou filmar um pouquinho, se a gente limpando, arrumando pra vocês. Mostra ali como é que ficou ali, o bolso ali. Fechou ali a... lembra aquela capelinha de madeira? Fechou? Fechou ali, já embolsou, já botou a janela, ó, aqui na sala. Chega um pouquinho pra trás, pra poder... Meu filho que tá filmando pra mim. Botou a janela ali, ele botou com plástico pra não sujar, mas depois de tirar o plástico, né? Janela de um por um aqui na sala. Essa janela não é de blindex, a gente, ela é uma janela de alumínio, com vidro, vidro liso, mas não é blindex. Mas depois eu vou mandar colocar um sufilme fumê nela, e depois eu vou botar uma gradinha lá por fora, tá? Porque a qualidade do vidro dela já não é tão bom igual o da frente, né? Apesar que, se for por segurança, nenhum da frente é 100% seguro. Mas eu vou depois mandar botar uma película, né? Que tem uma peliculazinha que ajuda a proteger. Uma película de fumê. E ali, eu mostro ali, ali, ó, o que a gente fez ali, vai andando por lá. Aí, tá bom? Aí a gente vai botar duas capelinhas de blindex. Aí vai entrar o blindex, porque foi feito sob medida, né, gente? É feito sob medida. Então aí vai entrar duas capelinhas. Eu falo capelinha, mas é seteira o nome. De um metro de altura por trinta de largura. Então vai entrar essas duas ali. Já fiz orçamento pro rapaz, vou guardar o rapaz vim instalar, tá bom? Vou guardar o rapaz vim instalar ali. E é isso. E... Você tem que acender aqui, ó. Você entendeu o que? A lanterna? Aham, tá acendo. Entendeu? A gente tá meio atrapalhada pra gravar, ó. Tá dando. Ah, tá. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu filmo mais um pouco pra vocês. Meu esposo aqui limpo no sofá. Daqui a pouco eu dou uma mostrada mais pra vocês. Já aguardem. Já volto. Oi, gente. Agora eu tô aqui, ó. Eu joguei uma aguinha pro lado de lá. Eu estreguei. Agora eu vim pro lado de cá, porque... Não sei como ficar tacando muita água, não. Eu vim aqui devagarzinho. Jogando, puxando com o rodo. Passando fome, não tem muito pra onde sair. Ali na porta da... Como o piso aqui ainda não tá acabado. Olha ali. Mostra ali. O de água tá ali. Olha aqui de cimento. Tá agarrado no chão, ó. Ó. Olha. Tô cuidando muito não. Se o rodo até depois não vai sair. Como você sabe, depois vai trocar esse piso? Dá. Aí a próxima etapa, né, gente? Aí você trocar o piso. Aliás, eu quero emmaçar as paredes primeiro. Dar uma emmaçada nas paredes. Aí eu vou trocar o piso. Aí depois acerta as paredes que tiver que acertar. Porque na hora de emmaçar também acaba com o piso. Tudo arranha com o piso, né? Aí tem que limpar depois do chão. Acaba arranhando. Aí eu vou... Tipo, o rapaz, dá uma mão de massa na sala todinha. Aí depois eu vou botar o piso. Aí depois, por último, acerta a massa. Se tiver que acertar. Aí acerta pra depois ir pintando. Aí a pintura já é a última, né? Aí depois sim. Aí limpa o chão. Acabou. Aí eu já vi a pintura. Aí vai ficar bom, gente. Olha aí, agarrado. Depois eu vou gravar aqui pra gravar aqui. Pra gente ajudando. Depois eu vou passar um pano no sofá. O sofá tá tudo molhado. E aí eu vou ligar o ventilador pra secar o sofá. Vou deixar o ventilador ligado aqui. Aí o painel tá ali. Mostra aí o seu painel, gente. O painel tá ali. Nós não vamos botar o painel na parede agora. Eu vou botar o pé na televisão. Se a televisão minha tem o pé, ela vai ficar em cima do rack, tá? Por quê? Porque a gente vai ver se compra uma lata de textura. Pra texturar essa parede aqui. A gente vai texturar essa parede aqui. A minha esposa vai passar textura aqui. Pra gente poder parafusar. Porque ele dá muito trabalho. O painel é pesado. Dá trabalho pra parafusar. E aí depois pra gente tirar de novo. Pra poder texturar. A gente vai ter que tirar de novo da parede. Entendeu? Aí eu vou ver se esse mês eu consigo comprar uma lata de textura. Hoje é dia pequeno. Primeiro de agosto. Aí eu vou ver se eu consigo comprar uma lata de textura. Pra minha esposa passar só nessa parede aqui. Aí a gente vai pintar só ela. Como eu falei pra vocês. Daqui pra baixo. Né? Minha esposa vai dar uma picotadinha aqui. Vai jogar uma massinha aqui. E... A gente tá querendo botar três fiadas de piso. Duas e meia. E texturar pra cima. Aí eu quero deixar essa só pronta. Por causa do painel. Então eu boto o painel aqui. Não preciso mais mexer nela. Aí depois eu vou fazer as outras. Porque aí não precisa ficar. Tira o painel. Bota o painel. Né gente? Dá muito trabalho. Aí eu vou ter sua massa. Aí eu vou ter sua massa corrida. Só que eu quero texturar. Porque segura mais pra minha painel a textura. Aí dá muito pesado. Daqui a pouco eu volto aqui. Mostrando o finalizado. Já tudo arrumado aí pra vocês. Pra vocês vai ser rápido. Pra mim vai demorar. Gente aí do céu. Deixa eu falar um negócio com vocês. Tô aqui varrendo o quarto dos meninos. Meu filho hoje já deu uma limpadinha aqui. Nesses negocinhos aqui. Aí meu outro filho pequeno. Já limpou a cama dele. Que passa um paninho com... Com aquele poliflor. Né? Porque a cama dele é de madeira. Do outro ainda tá com a cama. Tá até com o pé quebrado. Tô pra comprar uma cama de madeira pra ele também. Com... Quero aquela que puxa embaixo. Porque às vezes meu sobrinho vem dormir aqui. Né? E se vier alguém também já tem mais uma cama. Se vier outra criança. Né? Aí... Tá aqui assim, gente. Aí meu filho limpou aqui. Ó. Meu outro filho esqueceu até a escova aqui, ó. Não guardou. Aí meu filho limpou aqui. Passou um paninho. Do jeito dele, né? Desarruma do jeito dele, né, gente? Eu fiquei de passar um paninho na televisão. Ainda não passei. Acho que eu vou deixar pra amanhã. Porque hoje eu tô com muita coisa pra fazer. Aí eu vou passar um pano aqui no chão agora. Acabei de varrer aqui. Tá aqui o lixinho aqui. Tô tirando o lixinho aqui. Aí eu vou finalizar o quarto deles. Porque a gente vai almoçar. Hoje é domingo. Hoje tem Santa Ceia na igreja. Hoje é dia de eu gravar vídeo de look pra vocês, né, gente? Porque eu só tô aí na igreja. Então, a única coisa que eu posso, assim, me arrumar e gravar pra vocês o vídeo de look. Vocês têm gostado. Vocês têm falado que têm gostado. Então, eu tô gravando pra vocês. Aí meu esposo botou ali, ó, uma coisa ali na parede que eu pedi a ele. Um parafuso. Aí já botei ali o nome do meu filho. Isso aqui é uma medalhinha que ele ganhou de melhor aluno lá. De aluno destaque lá na escola. Aluno destaque. Aí tá ali. Ele gosta da medalhinha. Eu guardo aqui. Aí tá ali, ó. Ficou o nome dele aqui. Do meu caçula. Aí aqui meu esposo botou esse... Isso aqui eu achei. Tava lá no quartinho de coisa velha lá. Aí pediu meu esposo botar. Aí tá feio, assim, eu dou uma lavadinha nele. Aí meu esposo botou esse gancho aqui que eu vou pra pendurar a mochila, ó, gente. Pendurar a mochila, pendurar alguma coisa, assim, né? Às vezes, né? Você vai botar... Eles ficam... Eles botam o casaco à noite, né? Que tá fria de dia. Fica sol. Aí eles ficam pregiosos de botar o casaco dentro do guarda-roupa. Aí pendura aqui. Por enquanto, né? Dá pra pendurar, assim, pra... Porque aqui tem a porta. Vai vir a porta. Não tem porta ainda. Quando tiver a porta aqui, a porta vai abrir. Isso aqui vai ficar atrás da porta. Vai esconder. Aí eu vou botar a mochila do meu filho ali. As mochilas dele, né? Por enquanto não tô indo pra escola, mas... Quando tiver, vai e volta. Aí não tem onde pendurar. Já pendura ali, porque ali aguenta peso. Meu esposo botou... Tá bem parafusado, ó. Aguenta o peso. Então aguenta até a mochila com livro, com caderno, ó. Ficou. Aí tá feinho assim, ó. Deu a limpadinha, tá feinho assim. Tá enferrujado. Mas aí quando eu comprar o spray, eu solto o parafuso ali e dou uma pintadinha nele. E... E aqui a vida como ela é, né? Aqui eu comecei ontem a limpar. Olha lá o estado que tá. Porque eu pedi meu pequenininho pra tirar as coisas dali, pra ir passando um paninho. Só que ele não sabe limpar direito, né, gente? Aí ele fica com preguiça. Aí diz que eu tô reclamando do jeito que ele faz. Aí deixou tudo ali. Eu vou ter que terminar isso aí depois do almoço. Isso ali eu vou terminar depois do almoço. Aí ficou assim, ó. Nós botamos a televisão ali. Ontem e o meu esposo botamos o pé. A antena ainda tem que prender lá em cima, gente. Por enquanto vai ficar assim, né? Até meu esposo fazer o canduíte pra embutir e sair atrás do painel, né? Depois que a gente pintar ali. E aí ficou ali os porta-retratos. O rec tá desse jeito. Ali tem meu aspirador ali que eu vou acabar de aspirar esse sofá indo. Gente, eu passo tudo... Eu tô lavando roupa, fazendo comida. Enquanto eu tô aqui gravando, meu filho tá ali vigiando o frango que tá fritando ali. Ainda tô lavando roupa, aproveitando o sol. Porque ficou uma semana de tempo ruim aqui no Rio, chovendo. Hoje que o sol esquentou. Ontem tava um sol meia boca. E ontem também não tinha como eu fazer nada. Porque eles estavam na quebração aqui. Comecei a limpar aqui ontem. Mostrei vocês eu limpando aqui a sala ontem. Hoje é domingo 2 de agosto. Esse vídeo provavelmente vai entrar aí mais pra frente. Vai entrar mais pro meio de semana. Aí ontem eu dei uma limpada na porta. Mostrei pra vocês. Mas ainda passa... Ainda falta passar um paninho de co-álcool pra tirar os embaçados. O que fica. O portão lá tá sujo. O meu esposo tem que limpar o portão. Tá cheio de respingado de massa. Tem que dar uma limpadinha, né? Gente, que a gente paga caro nas coisas. Tem que cuidar, né? Aí o roteador... O negócio da internet tá ali pendurado. Que tem que mexer naquilo ali ainda, gente. Ó. Ficou assim. Tá feio, né? Bonito não tá, né, gente? Tá feio. Painel tá ali encostado. Não tá bonito esteticamente. Mas fazer o quê? Até ter dinheiro pra comprar massa corrida. Porque a sala é grande. Vai gastar umas 4 latas de massa ou 5. Dinheiro pra comprar lata de tinta. As coisas não é do dia pra noite, né? Você vê que eu botei a porta. Ainda tô querendo comprar um varão pra ali. Mas eu quero comprar ele de alumínio. Aquele varão reforçado que aguenta uma cortina pesada. Porque eu quero comprar uma cortina grandona. Que pegue de lá. Tá vendo? Pegue de lá pra cá. Eu quero uma cortina de 3 metros. Né? A porta é de 2. Então é de 3 metros pra passar um pouquinho. Né? Aí o sofá pequeno vai ficar ali mesmo. O grande depois vai chegar um pouquinho mais pra frente. Aqui vai entrar um tapete. E ali atrás vai entrar a mesa. Que eu pedi pro rapaz fazer o pé da mesa. Mas ainda não tá pronto. Aí quando a mesa tiver ali. Vou botar as cadeirazinhas que já... Essa dali eu nem botei. Não forrei ainda. Não acabei de forrar as 4 cadeiras. Só forrei 2 do vídeo que eu gravei pra vocês. E ali também vai entrar um varão ali. Também depois com a cortina. Aquele fio ali. Aquelas coisas vão sair. Aí vai ser pintado. Vai entrar o varão com a cortina. Aqui. Tá sem janela. O pau ainda está aqui escorando a viga. Tá assim. Tudo no improviso, gente. Tudo no improviso. Aí eu falei que ia vir finalizar a sala arrumada. Mas tô mostrando pra vocês que eu ainda não arrumei. Provavelmente eu vou terminar amanhã. Mas eu não vou mostrar agora não. Porque... Nesse vídeo. Porque o vídeo fica muito grande. Depois eu mostro em outro carnaval. Em outro vídeo lá na frente, gente. E ali ficou assim, ó. Ali ficou o buraco das duas capelinhas de blindex. Eu já acertei com o rapaz pra vir amanhã. Amanhã, segunda-feira. Aí eu gravo mais um vídeo pra vocês como é que tá. Ele colocando. Aí vai ser outra etapa. Então ali vai entrar os dois vidros, né? Porque aquilo ali tem que mandar fazer. Que pra comprar, não tem. Eu acho que não tem. Pelo menos de... Assim, daquele material ali não tem. Tem de madeira. Então como aqui em casa ficou tudo assim de vidro. Então eu mandei fazer, né? Dei a medida. O rapaz vai trazer acho que amanhã. Se ele vir dando tudo certo, eu mostro pra vocês aí. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Que eu tô lá atrás lavando roupa. Minha mão tá... Meu Deus, chega até todo cortado. Não vai dar pra vocês verem, não. Vou finalizar meu almoço. Vou almoçar. Vou finalizar aqui. Eu vou acabar de aspirar ali. Tô finalizando também o passando um pano no quarto dos meninos. Então esse vlog, esse vídeo ficou meio doido. Comecei a limpar. Não terminei. E aí depois vocês vão ver no próximo capítulo. Tá bom? Beijinho, tchau e fui. Tchau.